Vou encerrando o vídeo por aqui, mas o que vocês acharam aí? Os comentários da Amanda Klein querendo desmerecer os homens, né? Questão de protagonismo. Olha, não é que os homens querem ser o protagonista. É que desde a fundação do mundo, os homens são os protagonistas. Essa é a realidade. A mulher tem o seu papel na sociedade e o homem tem o dele. O papel do homem é de ser mais protagonista do que as mulheres. Não é os homens querem até onde eu sei, até onde eu vejo, eu enxergo. A maior parte das coisas foram criadas, foram inventadas por homens. Pessoas do sexo masculino foram inventadas. Não é que eles querem, né? Se as mulheres querem, eu não sou contra isso. Querem alcançar esse tipo de protagonismo na sociedade que o homem não está nem aí. O homem não luta por essas bobagens. Quem está lutando por isso é a mulher. O homem, ele vai lá e faz o dele, né? Eu não vejo um homem falando que nós queremos ser maior que as mulheres. As mulheres feministas lutam para querer ser maior que os homens. Eu não consigo entender isso. Por que disso, né? Elas vão estar guerreando uma guerra sozinha que não é contra os homens. Os homens estão se lixando. Eu falo como homem. Estão se lixando para a guerra que essas mulheres feministas criam entre elas e os homens que elas acham que estão criando. Porque nenhum homem está se lixando para a mulher feminista. E essa é a realidade, tá? Não existe essa guerra aí dos dois lados. É algo que só as mulheres tentam querer ser maior que os homens e diminuir os homens. Você não vai ver um homem querendo homem, homem de verdade, querendo diminuir uma mulher por ela ser mulher. É um negócio incrível o que as feministas têm, né? É por isso que ela é. Olha, não vou nem falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. É só vocês procurarem aí na internet as feministas, como que elas são, né? Vai lá, procura, dá uma olhadinha nelas e veja como que elas são.